Olá pessoal, começamos 2018 com grandes notícias para o turismo de Alagoas. Assumimos a liderança e temos hoje o destino mais vendido pelas operadoras de viagens do país. Esse é o resultado da divulgação dos nossos atrativos, qualificação de nossos profissionais e investimentos em obras estruturantes que somam cerca de 500 milhões de reais em todo o nosso estado. Mas turismo significa emprego e renda para o nosso povo. Legenda Adriana Zanotto